Começamos esta terceira parte do domingo esportivo pelo atletismo cross itálica. Esta prova disputada hoje em Espanha, perto da cidade de Sevilha, foi ganha pela equipa do Sporting, o que acontece pelo sexto ano consecutivo. Em segundo lugar ficou a representação do Benfica. Individualmente a vitória pertenceu ao queniano Osoro Ondoro e Domingos Castro, no segundo lugar, só foi batido por sete segundos. Figura de relevo no sexto triunfo consecutivo da equipa do Sporting Clube de Portugal, Domingos Castro, voltou a desempenhar um papel importante no cross itálica, prova que se realiza anualmente perto de uma antiga cidade romana, localizada nos arredores de Sevilha, pese embora a sua segunda posição na classificação final. Na luta pelo terceiro lugar, Dionísio Castro, tudo fez para se isolar do espanhol António Prieto e do jovem caniano Kiprego Coriria, vice-campeão mundial júnior de Cortamato, que veio a conseguir a terceira posição à frente do atleta do Sporting. No Benfica, que foi segundo classificado por equipas, o melhor representante foi Carlos Monteiro, que obteve o oitavo lugar, sendo a par do Gêmeos Castro o único atleta português que se conseguiu classificar nos dez primeiros. Comandando a prova com um ritmo muito vivo para tentar descolar o caniano Osoro Ondoro, Domingos Castro veio a permitir que o atleta africano vencesse batendo por oito segundos o recorde da competição que ele detinha desde a sua vitória do ano passado. Domingos Castro, que saliente também fez melhor tempo do que o seu anterior recorde do percurso, só nos últimos 50 metros foi ultrapassado pelo caniano Ondoro, acabando a prova praticamente a passo, depois de constatar a impossibilidade de lutar pela vitória dada a frescura final do atleta caniano. Terceiro em 1987, 88 e primeiro em 89, Domingos Castro é, apesar da derrota de hoje, o atleta com o melhor palmarés no Cross Itálica.